Opa meus amigos, beleza? Então vamos aqui de novo com a parte de divulgando os amigos, toma aqui esse quadro gente, nós estamos divulgando sempre os 25 amigos que mais me apoia durante a semana, tá? Então quem sabe que a próxima semana pode ser você, beleza? Então continue me apoiando, continue vendo aí os vídeos, deixando seu comentário, se possível compartilhe, beleza? Isso ajuda muito, viu? Então muito obrigado a todos aí, tá? Aqui eu vou estar divulgando os 25 que mais me apoiaram aí, mas agradeço a todo mundo que me apoiou, beleza? Na próxima semana vamos tá seguindo de novo com mais 25, tá ok? Então muito obrigado a todos e vamos lá meus amigos! Tchau! 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 Tchau!